São os dois melhores elencos hoje, velho. O Palmeiras vai ser eliminado das duas competições, Torquim e Carioca. Vai ser eliminado pelo Botafogo, eliminado pelo Flamengo. E o São Paulo vai aterrar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Pode marcar o que eu tô falando de vocês. Pode marcar. Porque o Flamengo ainda tem... E esse que o Felipe Anderson entrou jogando pra caceta. Ah, pelo amor de Deus. Esse sim. Falar pra você, meu programa esportivo, os caras babam ovo demais. Babam, você quer que eu fale o que? Que time do Palmeiras é uma porcaria? Não, meu... Salve, salve, nação. Saudações, o Bruno Negra. Nação, vamos acompanhar aqui essa resenha aqui entre os paulistas aqui, falando sobre esse confronto entre Flamengo e Palmeiras. Essa discussão, entre aspas, aí tá muito legal, muito maneiro o vídeo. O pessoal vai pra cima do velho, que é tricolor paulista, só que o velho não deixa barato, não. Fala na cara e sem curva. Link abaixo na descrição do canal do Beija como crédito. Antes do vídeo, nação, se possível, já deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal, ativa o sino das notificações para todos. Tamo junto, vamos ao vídeo. Ô, Clebão, agora eu ia te falar, hein? Que jogo, velho? Flamengo e Palmeiras, cara. Que tinha tudo pra ser a final da Copa do Brasil, hein, Clebão? Ah, e o São Paulo? Vai aonde, então? São Paulo não joga a Copa do Brasil. São Paulo não joga. Joga o Palmeiras, Flamengo. Não, não é isso, cara. Mas se você pegar Flamengo, Palmeiras e São Paulo, quem são os dois melhores times dos três? São Paulo. Ah, para, velho. Ai, ai, eu não preciso dar nem pra fugir, né, você trouxa a falar, meu. Ah, então, você quer que eu pare que... Ô, velho, você já fez um recall da tua ferradura, pra parar de falar tanta merda, velho. Deu que fala merda, né? Olha a minha bola aqui, ó. Ei, Clebão, vai aí, Flamengo e Palmeiras, cara. O que você acha, hein? Ó, Benjo, eu vou te falar que não tem favorito, não. Mas eu acho que o Palmeiras... O primeiro jogo é onde, hein? No Rio. Não sei. No Rio. No Rio. Qual o jogo? Flamengo e Palmeiras. Flamengo e Palmeiras, o primeiro é no Maracanã. O Palmeiras decide em casa. É, mas eu vou te falar que eu acho que o Palmeiras passa. Eu acho que o Palmeiras passa porque é mais preparado pra esse tipo de jogo. Mas é difícil, vai ser um... E eu acho que quem passar daí provavelmente deve ser campeão. Nunca! O São Paulo não joga, então. O São Paulo tá fora da competição. Eu acho que são os dois melhores elencos hoje, velho. O Palmeiras vai ser eliminado das duas competições, Torquio e Carioca. Vai ser eliminado pelo Botafogo, eliminado pelo Flamengo. E o São Paulo vai aterrar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Pode marcar o que eu tô falando com você. Pode marcar. Pode falar, pode marcar com você. Aonde que o Palmeiras tem condicionado e ganha do Palmeiras do Flamengo? A única... Já ganhou? Já ganhou quantas vezes? Ganhou a Libertadores recém em cima do Flamengo. O futebol pro futebol. Voltou os uruguares, voltou pro Flamengo. Mas pra torcida do Botafogo, pra torcida do Botafogo seria importante o... Sei lá, numa décima, o Palmeiras avançar. Porque, cara, na moral, o Palmeiras hoje... Ele não tem um elenco tão vasto. O elenco do Palmeiras hoje, ele não é tão vasto quanto o do Flamengo. O Flamengo, se ele quiser montar três times pra jogar, ele consegue. Então ele consegue alternar as competições. O Palmeiras, se ele avança, ele não tem um elenco tão, sabe, vasto em termos de qualidade. Então é aquele bagulho, velho, que se perder um jogador igual o Veiga, por mais que você tenha o Maurício, que entrou e já estreou e não foi bem, chegou agora também o outro cara que o Palmeiras contratou, o Felipe Anderson, que começou bem a partida também, apesar de não estar ainda 100% fisicamente, mas deve começar como titular no final de semana. Mas, ô Clebão, eu acho que o Flamengo tem um elenco mais recheado em termos de nomes, tá ligado? Eu acho que o Palmeiras, se ele acaba avançando na Copa do Brasil, em determinado momento ele é obrigado a fazer talvez uma preservação de elenco dentro do Campeonato Brasileiro, como ele fez ano passado. É que deu tempo do Palmeiras se recuperar ainda na competição e pegar o Botafogo numa reta final que o Botafogo pipocou. Mas eu acho que, por exemplo, o Flamengo, ele avançando, eu acho que ele tem mais elenco para conseguir montar times titulares nas competições que ele está, Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Brasil. Falar quarta-feira, meu, no jogo do Palmeiras-Botafogo, o Flamengo foi o melhor jogo que eu vi do brasileiro. Falar, cara, o Abel Ferreira olhou para o banco dessa vez, ele tinha Dudu, Felipe Anderson e o Maurício, cara. Você está brincando, velho. É, eu acho que o Flamengo ainda tem... E esse que o Felipe Anderson entrou jogando para a caceta. Ah, pelo amor de Deus. Esse sim. Falar para você, o programa esportivo, os caras babam ovo demais. Babam, você quer que eu fale o quê? O time do Palmeiras é uma porcaria. Não, Benjamin, mudou alguma coisa, o banco do Palmeiras, o resultado do jogo, mudou alguma coisa, Benjamin? Perdeu. Não mudou nada, Benjamin. Não mudou nada, aí não vai mudar nada. Ah, velho. Claro que não, porque você para de falar as coisas do Palmeiras nesse tom que... Ah, mas você quer que eu fale o quê? O velho está com medo, o velho está com medo. Mas não é um banco estupendo, Benjamin. O Dudu está com medo. Olha, o Dudu, você, mano, beijo, você já sabe que o Dudu não vai sair dessa maleta, depois dessa cagada que ele fez no comecinho aí, ele não vai sair lá. Felipe Anderson, até ele começar a jogar alguma coisa, o campeonato já foi. Já foi, cara. E esse Maurício aí... Então não é tudo isso aí, o Palmeiras. Olha, olha o jogo contra o Botafogo, o poderoso Palmeiras, não aguentou o tranco, tomou a lanche a boleta, acabou. Mas jogou de igual para igual, poderia ter ganho. Mas não poderia, Benjamin, olha os anjos. Poderia. Eu vi o Palmeiras. O Fábio Lopes perdeu um gol cara a cara, o Everton pegou muito, o Diogo pegou muito. Qual foi o melhor jogador em campo, Benjamin? Foi o goleiro do Palmeiras. Não, o goleiro do Botafogo também foi bem pra caramba. Quem foi o melhor goleiro? Não, mas o Everton pegou mais. O Everton pegou mais. Eu concordo, o Botafogo joga dentro de casa, tem que propor o jogo. Não é por isso que foi tão superior. Ninguém, mas ninguém, ninguém está falando isso. Estou falando o seguinte, pare, o Palmeiras não é tudo isso aí que estão falando. O Palmeiras é uma bombinha molhada que não estoura mais. Palmeiras, no ano passado, ele perdeu pro Botafogo dentro de casa e ganhou lá de 4x3, velho. Sim, mas aquilo lá foi uma coisa. Vai morrer eu, você, seu Neto, nunca mais. Toda vez você fala a mesma coisa. Não, mas nunca mais você vai ver um negócio desse. Nunca mais. O Palmeiras tem um elenco melhor do que tinha o ano passado. Tem mais peças do que o do ano passado. Eu ainda acho que o Flamengo tem mais jogadores de qualidade. Tem mais peças de reposição. Mas o Palmeiras tem mais reposição do que tinha o ano passado. Então, vamos ver. Vai deixar isso aí. Isso aí é o tempo vai dizer. Pode ficar tranquilo. Pouquinho. Em agosto já fala um pouquinho. A eliminação na Copa do Brasil e a eliminação no Campeonato da Libertadores da América. Eu quero ver vocês virem aqui no programa e falar um monte de coisa que vocês falam do Palmeiras. Tá bom? Pô, velho, você é muito clubista. Você chega a ser um idiota. Sério mesmo, você chega a ser um idiota. Não, real, não. O idiota é quando você pega, você começa a elogiar o seu time do Corintinha lá, que você sabe que tá uma merda. Eu sou o único cara que chega aqui e fala a real do Palmeiras, cara. Eu não falo aqui pra elogiar o Palmeiras. Ele jogou. Eu falei, ó. Ô, velho, você é muito recalcado. Não, não, não. Você é muito escroto. Não, não. Eu não sou escroto. Eu sou o cara. Você é um saco de lixo. Nada. Eu sou um cara que fala a verdade sobre o Palmeiras. Agora vocês gostam de passar pano, gostam de elogiar. Passar pano não. O time dos caras é bom também. Não dá pra passar dos caras. Não é tão bom assim como vocês falam, cara. Bom é o teu. Não é tão bom. Passa o líder do brasileiro, o animal. Sim, mas o animal... Até uns tempos atrás vocês não eram líder. Calma, cara. O campeonato brasileiro vai terminar daqui 21 rodadas. Espera acabar. Pra você ver quem vai estar lá em cima, onde vai estar o Palmeiras. Espera um pouquinho, cara. É muito babação de ovo em cima da sociedade esportiva palmeira. Não é só aqui vocês, não. É outras mídias também. O que acontece? A mídia. Vamos falar que você fala mídia, né? A mídia. Seja o que for. Tá aí nação, o velho tricolor, falando aí na cara dos paulistas, dos corintianos e palmeirense, né? Que na verdade ali só tem um palmeirense que é Kleber Gradiador. Cara, eu acho assim. Eu continuo com a mesma opinião. Eu acho que nesse confronto entre Flamengo e Palmeiras, na minha opinião, ainda está 50-50, cara. Eu acho que não tem favorito, não. São dois grandes clubes que ganharam tudo e tal, que a gente já sabe aí. Só que, se tratando desse jogo aí, na minha opinião, não tem favorito. Eu acho que o Palmeiras tem um time bom, apesar que tiveram uma péssima notícia, mais uma péssima notícia, né? O lateral esquerdo deles vai passar por uma cirurgia, se eu não me engano, é no joelho. O Piqueireis. Já é dúvida se Estevam joga. Provavelmente Estevam não joga o primeiro jogo. Eu assisti ontem no YouTube, alguém comentando. Talvez ele não jogue o primeiro jogo no Maracanã, mas no jogo de volta possa ser que jogue. Então, já vem com os desfalques, né? O Palmeiras. Mas, mesmo assim, é uma grande equipe, tem um grande elenco e tem uma comissão técnica de respeito, né? Vamos falar a realidade. Nação, deixe seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Muito obrigado pela moral. Tamo junto. Saudações, rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima. Música 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 Amém.